Elas assumiram os fios brancos, quem não lembra das madeixas Cor de Fogo da cantora Rita Lee, que agora estão livres de tinta, do ruivo ao branco. A atriz Vera Holtz e tantas outras mulheres, sejam elas famosas ou anônimas, deixaram de lado o tradicional, a ditadura da coloração, para destacarem a beleza natural do tempo. Qualquer pessoa pode se permitir envelhecer, sem interferências, sem algo que deixe ou pareça artificial, como fez a dona Marilena. Aos 40 anos de idade, quando os primeiros fios começaram a aparecer em mim, eu decidi pintar. Aí pintei do vermelho, marrom, louro, preto. Só que hoje, quando eu vejo as minhas fotos, eu percebo quanto era artificial. E com 64 anos de idade, eu resolvi assumi-los definitivamente brancos. O mesmo aconteceu com a irmã caçula, a Márcia. Nós conversamos por chamada de vídeo. Ela exibiu o corte moderno, aos 64 anos, um cabelo totalmente natural. Na juventude, também foram tantos estilos, num tom escuro para esconder os fios brancos, que apareceram desde os 25 anos. Mas a idade foi passando e no dia do aniversário de 50, ela entrou em crise. No dia do meu aniversário, eu fui para a fazenda e fiquei cinco dias escondida lá, para ninguém me dar parabéns, para ninguém perguntar quantos anos eu tinha. Aí minha tia lá da fazenda foi conversando comigo, e ela é uma pessoa assim, muito para frente, muito moderna, sabe? E ela falava, deixa de ser boba. E foi conversando comigo e me convenceu. Até 50 anos. Mas eu voltei de lá determinada a assumir os 50 anos. Aí eu fui radical. Eu cheguei e rapei a cabeça. Assumir os cabelos grisalhos faz parte do empoderamento da mulher. Mas você deve estar se perguntando, como fazer a transição dos cabelos com química e tintura, para deixar de vez os naturais? Será que eles vão ficar com duas cores até crescer? O primeiro passo é a mulher se assumir, né? É o mais importante. E procurar um profissional, para o profissional estar instruindo ela qual o tratamento que ela vai usar, o corte que ela deve fazer. Esse é o primeiro passo para ela poder estar se assumindo. Mas química, não mais? Não mais química. O muito importante é deixar de passar tudo. No salão, a Solange conta que muitas mulheres têm procurado se informar sobre essa tendência, sem o tabu e o preconceito de tempos atrás. A procura hoje é muito grande de assumir os cabelos naturais. As mulheres, não todas, né? Mas muitas mulheres estão querendo uma coisa mais prática, mais fácil, mais natural. Quando eu assumi o branco, muitas pessoas foram contra. Meus colegas, eu tinha aposentado há dois anos, e assim, todo mundo que me encontrava na rua falava, O que é que é isso? Que cabelo horrível. Teve um colega que chegou a dizer, sim, que cabelo branco para ele era falta de higiene. Mas a nova aparência promoveu uma reviravolta profissional e de autoestima. O visual branco chamou tanta atenção que ela se tornou atriz e agora faz vídeos para a internet. Desde a mudança, são só alegrias. Um dia, eu passando na rua, uma pessoa me viu e se aproximou de mim e falou assim, A senhora não quer fazer um comercial? Nós estamos precisando demais do perfil da senhora, com esse cabelo. Esse cabelo da senhora é tudo que nós precisamos. Aí acendeu uma luzinha na minha cabeça, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí topei fazer o comercial. Fiz o primeiro comercial há nove anos atrás. A irmã Marilena já fez uma transição mais gradativa. Mesmo aos 71 anos, desde cedo, o cabelo branco não tem nada a ver com a idade. Cabelos brancos hoje não é sinônimo de velhice. É sinônimo de estilo e de beleza. E juventude também, para quem tem vaidade.